Bom pessoal, estamos de volta mais uma vez no programa Sabores da Terra. Hoje com Crélia Fiorucci fazendo nosso ovo de Páscoa. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos rechear com ganache. Esse é o ganache que nós finalizamos, foi para a geladeira. Foi para a geladeira. Aí pessoal, essa é a textura. Está maravilhoso. Os carocinhos são as castanhas. Pode ter honra. Opa, deixa comigo então. Vamos lá. Nunca recheio um ovo essa primeira vez. Está vendo? Uma primeira vez. Sempre temos a... Aí ó. Assim com essa delicadeza. Com certeza. Mas está ficando bonitinho. Está ótimo. Bom? Ótimo. Show. Bordinha. Bordinha. Sim. Nem sujou a bordinha, está vendo? É, outro nível, né? Vou colocar na geladeira para que o recheio fique firminho para a hora que formos decorar o coelhinho. Ah, a gente vai ter uma decoração, isso é verdade. Tem uma decoração agora. Isso aí. Então temos duas cascas. Uma com recheio de leite ninho e a outra com essa ganache de chocolate que ficou maravilhosa. Um pouquinho de amarula, né? Um pouquinho de amarula só. Um pouquinho. Um coelhinho. Vamos lá. O que você vai nos apresentar agora? Vamos fazer um coelhinho. Um coelhinho. Vamos lá. A Crélia vai nos ensinar a fazer, a decorar o coelhinho, que é esse daqui, ó. Olha que belezinha. Tem mais um aqui. Esse é um coelhinho. Ele está com a cabeça no ovo. Olha que belezinha. É isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Eu fiz mais um aqui, ó. Olha que belezinha. Tá bom. Isso aqui é o bumbumzinho do coelho. O bumbumzinho do coelho. Esse daqui eu fiz de leite, de beijinho. De beijinho. Mas vamos fazer de pasta americana. Vamos, vamos lá. Eu te ajudo. Então você vai pegar uma pelotinha. Pelotinha de pasta americana. Pelotinha de pasta americana. Faz uma bolinha. Agora o tamanho do bumbum é o tamanho que você quiser. Que o coelho tenha, tá? Cada um faz um bumbum que quiser. Lógico. A machatadinha nela. Machatadinha. Isso. Ok. Ok. O rabinho. Uma bolinha um pouco menor. Tá muito grande, não? Acho que vai. Vai modelando. Vai vendo? Tá vendo? Diz que não sabe, ó lá. Tá vendo? Mas é uma questão, né? Então o bumbum. Agora o rabinho do coelhinho. Coelhinho. Também. Quando você fazia a páscoa na sua casa, você fazia as pegadinhas pro rixo de procurar? E ele encontrava o coelhinho? Achava. Achava. E é pelo faro, né? Então vamos lá. Rabinho no meio. Rabinho no meio. Pro rabinho ficar com uma cara de rabinho, vamos fazer uma... Hum, tem todo o meio, né? Vamos dar umas arranhadas no rabinho. Umas arranhadinhas no rabinho. Vai ficar muito certinho esse rabinho. Muito redondinho. Agora você me pegou, hein? Ok. E aí? Tô estranho? Tá bom. Tá bom? Ah, legal. Agora nós vamos fazer as patinhas do coelho. As patinhas do coelho. Deixar você pegar. Duas patinhas. Só a solinha do pé. Ah, tá. Tudo começa com uma bolinha. Vamos lá, pessoal. Bolinha. Bolinha. Da bolinha, vira... Achata ela aqui, ó. Só assim. Peraí, calma. Ó. Hum. Não tô conseguindo. Ó lá. Bolinha. Bolinha. Aí, pessoal, tá vendo? Ok, tá vendo? Quem disse que é fácil fazer uma patinha? Bolinha. Aí você faz ele ficar um... Assim. Um roletezinho. Assim. Isso. Agora dá uma achatadinha nele. Achatadinha no rolinho. Isso. Ok. 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 Vamos deixar descansando ali. Mais uma. Gruda na mão. Você passa ou não? Gruda. Ah. Se precisar mesmo se a mão for quente. Ah, minha mão é quente mesmo. Então vamos lá. Pasta americana, compra pronta, que é mais fácil. Ah, é? Qualquer loja também de embalagens. Isso. A pasta americana, pra fazê-la, é meio chatinha. Isso aí. Ok. De novo, então, vamos lá. Bolinha. Olha lá, pessoal. Passo a passo. Um roletinho. Bolinha, roletinho. Ih, essa pegada vai ficar... Coelho vai ficar manco. Não pode. Depois esse daí vai valer mais, né? Vai, com certeza. Rolinho, chatadinho. Ih, tá chatadinho. O meu também ficou manco, tá? Tá vendo que ficou maior que o outro? Ah, mas tá bom. Mas é um charme, tá? É um charme, exatamente. Aí o coelhinho tem aquelas coisinhas cor de rosinhas embaixo da solinha do pé. Verdade. Olha lá, ó. Ah, tá. Então vamos fazer... O meu tem que ter também? Lógico. Entendi. Coelho sem bolinha cor de rosinha embaixo não tem graça. Então vamos fazer quatro bolinhas. Bolinha pequenininha. Aí você coloca ela aqui. Ela não quer ficar, ela fica. Exatamente. Não sei como eu não vou conseguir fazer essa bolinha, não. Isso. Assim, ó. Tá. Você coloca e achata. É. Aqui. Coloca. Opa. É, a parte mais demorada do ovo realmente é a decoração. É que sem decoração não tem graça. Ah, entendi. O ovo é fácil, dura de decorar. O ovo é fácil. Que graça que tem. Ih, esse daqui ficou maior, eu vou fazer a partinha de trás. Isso. Olha como foi. Olha lá, pessoal. Outra bolinha. E... Eu devo dizer pra você que o meu não ficou legal, igual ficou o outro, tá? Então, o meu também não tá muito legal, não, né? Não, ele não quer me obedecer. É porque nós estamos à frente das câmeras. Isso. Então, isso dá todo um charme. Mas é, é pra ficar assim. Hum, entendi. Depois a gente mostra o pessoal de casa. E estamos tendo uma certa dificuldade. Vamos. 10 a 0 pras patinhas do coelhinho. Já soa com encamão e fazendo coisa pequenininha. Qualquer dia eu vou te ensinar a fazer arte francesa. Nossa, o que que seria? É aquela arte com recortes de papel. Nossa. Acho que eu não vou me dar bem. Mas vamos tentar, né? Antes de qualquer coisa, temos que tentar. Aqui a outra patinha. Minha mão é muito quente, realmente. É, a mão quente, o açúcar derrete. O açúcar derrete. Porque a pasta americana, ela é a base de açúcar. Sim. É açúcar, água e açúcar. É, açúcar e água só. Dá pra ser feita em casa também, pasta americana? Mas como você disse, é mais fácil. Eu já tentei. Ai, não, mas dá muito trabalho. Entendi. Temos que ser mais práticos, né? É, além de manco, ele vai ficar meio... É, não tem importância. Vai ficar charmosinho. O pessoal de casa tá vendo a nossa dificuldade, né? Faz de conta que tá bom. Exatamente. Faz de conta. Aí, ó. E agora? Agora você vai colocar o pezinho... Ó, o meu. No... Pera aí, gente. Vou pegar a câmera da palmeirinha. Olha... Isso, gente. Se é digno, o coelhinho vai ficar bravo comigo. O coelhinho dele tem dedinhos amontoados. Tem, tem. Aí, ó. Aí, ó. Que belezinha. Bundinha, rabinho, pezinho. Pezinho. Agora... Aí você vai colocar o pezinho no bumbunzinho do coelho. Vamos lá. Ele gruda sozinha? Gruda. Se você estiver fazendo alguma coisa grande, pra colar a pasta americana, se usa clara de ovo. Clara de ovo. Sem bater, sem nada. Entendi. Acabou, hein? Mas aí ele tá molinho, com a nossa mão quente. Ah lá. Ficou bonitinho. Quem disse que o Marquito não ia acertar? Aí, ó. Ficou minha mão que tola, mas tá bom. Aí, ó. Ele finalizado. Ficou charmoso. Ficou charmoso. Você quer colocar seu coelhinho no ovo de recheio branco ou recheio preto? Eu acho preto, né? Pra ele se assalentar, né? Minha bundinha ficou branca. Vamos lá. Esse é o ovo que foi recheado. Esse é o ovo que foi recheado por mim também. Opa, que foi recheado por você. Vamos salpicar um cacauzinho aí em cima? Vamos. Aí, ó. Agora, o pessoal de casa também pode inventar salpicar cacau, a própria castanha, O que você quer colocar? O cacau. A peneirinha? Peneirinha, com certeza. Peneirinha. A minha peneirinha não é tão linha, tá? Sei. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Na peneirinha. Aí, ó. Dá um acabamento bacana no ovo. Dá um acabamentozinho bonito. Fica bem, ó. Um açúcar de confeiteiro fica bonito também. Açúcar de confeiteiro. Aquele chocolate granulado. De chocolate granulado, exatamente. Aí o pessoal de casa pode fazer de todas as formas possíveis. Posso pôr meu... Pode. Vamos colocar um pouquinho da castanha também. Vamos pôr da castanha também. Opa. Legal. Pode colocar o seu coelhinho, Fia. Meu coelhinho. Isso, ele tá... Show? Show. Aí, pessoal. É isso aí, ó. Esse é o nosso ovo finalizado, decorado. Ficou maravilhoso. E o branco, nós não vamos decorar? Vamos decorar o branco também. Vamos decorar o branco, gente. O branco, eu vi que você deixou um beijinho aqui. Eu deixei um beijinho. Hã? Pra gente colocar aqui em cima. Tá. Então vamos lá. Beijinho, beijinho simples. Esse beijinho eu fiz o beijinho de leite ninho. Aquele que não vai ao fogo. Tá. Como que é? Passa a receita pessoal. A gente vai deixar... A gente vai deixar no site. E daí a gente... O pessoal de casa faz. Não precisamos fazer. Vamos decorar? Vamos lá. Então vamos decorar. Vamos só. Só colocar em cima. É, só preenchê-lo aqui. Bacana. Só pra ficar bem... Bem... Bem light, né? Sim. Bem light, super light. Uhum. Aí, pessoal. Esse tipo de coisa não engorda. Não, tem que ser... Não. Não faz mal. Exato. Vou colocar mais um aqui, ó. Já tava ajeitando. É. Aí, pessoal. Esses são os nossos dois ovos decorados. Ficou lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto